Então, essa loja, a Bueníssima Vila da Serra, eu entrei nela em novembro de 2015. A gente estava com problemas de venda aqui e crescimento a gente não tinha. Eu falo que foi o período mais difícil da minha vida, que eu falo que aqui foi um teste pra mim. Eu não acreditava, talvez, no meu potencial, talvez no... Por estar uma situação tão complicada aqui, estava difícil mesmo de acreditar até no negócio. Como que depois que eu conheci o Nando e conheci as técnicas dele e pude entender, eu me conheci mais. Eu consegui enfrentar, enfim, hoje a gente está no Serra totalmente diferente. Estamos com um crescimento de venda aqui de 35%, de cliente de 25%. Então, o cenário mudou, o perfil da empresa mudou, como as pessoas veem a empresa hoje mudou. O GD, o grupo dirigido, mais conhecido como GD, conhecido por todos os meus amigos, minha família. O GD, eu brinco hoje que é como se fosse uma pessoa. O GD, eu acho que é um processo incrível, está sendo incrível na minha vida. E isso me enriquece muito. Eu acho que me complementa, assim, tanto nos dois lados, tanto no pessoal como no empresarial. Do tempo que eu comecei até hoje, eu acho que eu sou uma pessoa mais forte. Hoje eu consigo enfrentar uma situação difícil com mais facilidade. Usando todas as técnicas que eu aprendo, continuo aprendendo com ele, com o Nando. E também com a minha experiência e troca de experiências dentro de sala, junto com os outros empresários. Hoje eu acho que eu sou mais forte. Eu acho que quando a gente convive com um grupo de empresários, Obviamente a gente divide experiências e pega a experiência das outras pessoas, vê o que elas estão fazendo, né? Acaba que é como se fosse um conselho lá dentro. A principal ferramenta para mim foi o tipo psicológico. Porque com o tipo psicológico eu pude entender mais quem eu era, quem eu sou. E como eu vou reagir em determinadas situações. Poder me adaptar quando eu tenho que me adaptar. O principal ganho para mim foi me conhecer e poder interpretar e entender melhor as pessoas. Tudo com o tipo psicológico. Eu entendo melhor o que as pessoas estão fazendo ou deixando de fazer pela interpretação do tipo psicológico dela. Hoje eu sei quem é a Luísa, empresária. Eu sei que hoje eu sou competitiva. Eu sei que hoje eu quero que a Boníssima seja a melhor empresa de Belo Horizonte. Eu sei que eu quero ter esse destaque. Eu consigo enxergar o que é que tem, que tem que ser feito e o que não tem que ser feito. O que é que vai trazer resultado, o que é que vai trazer venda, o que vai trazer clientes. Hoje eu consigo enxergar e ver meu público. Eu acho incrível como o Nando consegue interpretar e analisar as pessoas. Logo depois ele dá um feedback, às vezes uma coisa que você não estava nem pensando. E quando ele fala, você fala, é isso mesmo. E isso foi uma coisa que eu aprendi muito também com ele. Porque eu não tinha hábito de dar feedback. Hoje eu tenho e seguindo toda a técnica que ele ensina, primeiro positivo, depois negativo, enfim. Isso faz toda a diferença. Fez muita diferença para mim, tanto para a minha equipe, quanto até para fornecedores. Lidar com fornecedores, lidar com todo mundo. É realmente assim, não tem erro. Técnica é técnica e funciona. O Nando, ele consegue fazer isso com a gente. Ele consegue mexer com a gente. Ele consegue, ele consegue, ele mexe lá no fundo. E te mostra, às vezes, o que você é com carinho, sempre com carinho. O Nando, para mim, é meu guru. Sei lá, nem que seja cinco minutos de conversa, para mim, já me ajuda muito. Ele é, hoje, meu conselheiro, ele é a pessoa que eu tenho como referência. Admiro muito ele no lado pessoal e no lado empresarial dele também. Ele é uma pessoa aberta, que ele se abre muito para a gente. Isso nos deixa muita vontade a se abrir para ele também. Da época que eu conheci ele até hoje, eu sou outra pessoa. Nando, eu estou te esperando aqui na loja. Obrigada por todos os conselhos, sempre. Obrigada por estar junto com a gente e obrigado por me ensinar tanto. E é isso aí. Tamo junto no GD, sempre. Obrigada.